Bom, estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, na Grande Próspera. E... ... ... ... ... ... ... Então nós vamos entrar até ali e vamos conversar com esse senhor. Então nós vamos entrar aqui na panificadora, né, para conversar com esse lado. Deixa aí. Boa tarde. Qual é o seu nome? Eu sou José Pinto. José Pinto. Então nós estamos aqui conversando com o senhor José Pinto, né, e ele vai nos dar umas informações sobre o bairro. Então no primeiro lugar eu queria saber sobre a segurança do bairro. A segurança do bairro. Não é boa e tranquila. Apesar de ter, como todos os bairros, tem os garotos que gostam de cheirar um veneninho, mas é tranquilo, graças a Deus. Mas é... Mas é tudo sob controle. No caso, tem algum vagarismo, alguma coisa assim, roubo? Não, não. Tem mais roubo é no verão, né. No verão? No verão que o pessoal vão para a praia, aí as casas que estão mandando lá, né, sempre tem umas casas aí arrumadas. Ah, é? Mais demais é... Não, acho que no bairro é bom de se morar. O pessoal é amigo, tudo é conhecido, tudo é vizinho. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Moramos aqui há 16 anos. 16 anos. Um bom tempo, né? E o bairro existe há quanto tempo, o senhor está vivo? Olha, eu estou com 48 anos, desde que me conheço por gente esse bairro já existe. Já existia? É. O senhor morava onde? Eu moro, eu não moro no bairro, desde que nasci mesmo. Então, eu queria saber o seguinte sobre a... tem escola aqui no bairro mesmo dentro? Temos, tem uma escola César em cima lá. Em cima. O que? Como é que é o nome da escola? A escola José César. José César. É ensino fundamental até o ensino médio? Ensino fundamental até o médio. É o médio. Muito bem. E... aqui eu já vi que tem igreja aqui. A igreja aqui é católica e tal, né? E na principal do bairro. E no outro lado da rua temos a igreja evangélica também. Igreja evangélica também. O mundo vive numa boa, né? Sim, sim. Deus é um só, né? Ah, com certeza, né? O caminho que a gente toma não importa. Não. O objetivo é um só. O objetivo é um só. Obrigado, Deus. Ah... E outra coisa... E... E sobre o saneamento do barro de VT é bom? O saneamento, sim. Todas as ruas têm esgoto. Por enquanto, não passou ainda o esgoto do novo, né? Mas... Funciona tudo certinho. Inclusive, época de chuva, não há alagamentos, não. Graças a Deus, não. O barro está bem alto, né? Ah, sim. E bem... As redes são bem... A Prefeitura, de vez em quando, está aí fazendo limpeza nas bocas de lobo, né? Ah, é? É. O trabalho está sendo feito mesmo para... Sim, sim. E a maioria das ruas aqui também são pavimentadas? É... A maioria das ruas são pavimentadas. Temos... Talvez... Do lado... De lá do bairro, Devemos ter umas duas, três que nós são pavimentadas. A maioria... É a maioria pavimentada. E... Funciona direitinho também a... A coleta de lixo? Funciona isso? Funciona. A outra coleta que a gente tem, que vê que o pessoal reclama muito aqui, é creche. Ah, creche. Mas... Muito pouco usado. Não tem nada. Não tem pijóis. Não funciona ali? Tem pijóis, mas funciona mais dentro da igreja. Ah, mais dentro da igreja. É, mais dentro da igreja. O secretário está meio... É meio abandonado, meio parado. Certo. Ah... Para casais, jovens, para alugar. É grande. Se tivesse mais umas vinte, alugava tudo. Justamente porque já sabe que é... E o bairro é calmo. Que é tranquilo. É, tranquilo. Ah, então seu nome mesmo é? Meu nome é José Pinto. José Pinto. É netinha? Essa é minha neta. Essa é a Caroline. Caroline? É a Carol. Não é, Carol? Dá uma unha pro tio lá, filha. É o nome da minha mãe e a avó dele. Carolina. É Carolina. Essa é Carolina. Muito bonitinha, galera. Muito bom. Então, né? Nós vamos encerrar aqui a nossa entrevista do senhor José Pinto, né? Que foi muito gentil, né? Que nos deu... Que cedeu essas informações sobre o bairro. Aliás, o bairro é muito bom, né? Pode ganhar mais uma vez a vista. É, né? Então... Muito bom. Quero agradecer, né? Foi um prazer em conhecer o senhor. Eu agradeço tudo. E bom pra vocês também. Tá bom? Obrigado. Se quiserem vir pro bairro aí também são bem recebidos. Com certeza. Tá bom. Obrigado. Então, encerramos aqui mais uma matéria, né? Do nosso Canal 10 TV União. Com imagens do Gustavo. Deputado do Direcílio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.